E aí galera, tudo bem com vocês pessoal? Mais um vídeo aqui no canal Nerds de Android E no vídeo de hoje a gente vai demonstrar como você ativar o Google Assistente aí no seu Samsung A02S Beleza galera? Como você ativar o comando de voz aí do Google Assistente Então vamos lá para o procedimento Primeira coisa a se fazer galera é você segurar aqui o botão Home, beleza? Esse botãozinho aqui do meio, como vocês estão vendo, você segura Você segura, vai aparecer isso aqui, aí você arrasta para cima Certo? E chegando aqui nessa tela você vai clicar aqui, certo? No íconezinho aqui da sua conta, beleza? Dou um clique no ícone da conta Pronto, venham para essa tela Chegando aqui você vai descer Vai procurar a opção Aqui ó, ok Google e Voicemate Beleza? Essa opção aqui Você dá um clique nela Clicou e aqui vai perguntar Acesse seu assistente sempre que ele disser ok Google Com a tela ligada Ok? Está perguntando se eu quero ativar essa opção No nosso caso, a gente vai ativar, ok? Aqui ó, ativou E agora a gente vai partir para as configurações Vamos colocar aqui ó, próximo Vamos aceitar os termos E aqui vai pedir para gravar a voz Ok Google Ok Google Ok Google E está aí galera, já gravou a nossa voz Certo? Agora finalizar Vamos aguardar E está aí ó Certo? Pronto Está ativado o comando de voz aí do Google Assistente Quando tiver com a tela ligada Basta falar Ok Google Olha aí ó Já aparece viu? Diga o que você quer e tal Está vendo pessoal? Muito simples e fácil Vou colocar mais uma vez para você ver Ok Google Clima de hoje Olha aí galera viu? Aparece já muito boa essa opção aí né? Está vendo? Então é isso galera Espero que vocês tenham gostado Espero ter ajudado vocês Então Dá um joinha lá para fortalecer Se inscreve no canal Se ainda não é inscrito E valeu Fui